O Hospital Nacional Guido Valadares facilita o paciente de Sira, onde assiste a visita a Mupapa, Lihus e transmissão direita. O paciente na BDADAUNE, baixo do Hospital Nacional Guido Valadares, ou família de Sira, labilha assiste direita e visita a sua santidade para Francisco e Timor-Leste durante o Rontolo. No Hospital Nacional, monta uma televisão balu, onde facilita o paciente, ou família, e inclui o funcionário de Sira, onde assiste a atividade de Sira, ligue a visita a Santo Padre e a Timor-Leste. Acompanha, live streaming, live streaming, Misa e Atasdolo. Mas lá está cada lado, a condição dele é criada, onde está o IEVIP, sala de operação, lá está cada lado, também tem sistema live streaming online, onde cada paciente, beleza, há de rascar o telefone, mas nem bem, a conseguir acesso dele, a condição dele é criada, onde a Sira, beleza, acompanha, Misa. Vidal López-Mos afirma, o Hospital Nacional atribuiu na camisa, no camisola, para paciente, no família paciente, deve oferecer o CIPAR da igreja local. Se a gente visitou o CIPAR da igreja local, o Dom Virgil, o CIPAR da igreja local, o CIPAR da igreja local, o CIPAR da igreja local, e ao mesmo tempo, fazemos caos ou camisola para paciente na família paciente de Sira, o total 400. relacionou a sua visita, a sua santidade para a Papania. O total 400, 400, mas foi prioridade, o paciente de Sira. O total 400, quase faz o paciente de Sira. O paciente, o paciente, o paciente, o Hospital Nacional, Guido Vladares, a mutu, atos rua, Sanoresin Sia. A visita, o Papa, a batala, atos rua, no Nuluresinene, o Ona, Timor-Leste, e o Segunda Né, no Se Estadia, durante o Orontolo, a ruga se o Orontolo, e o Orontolo, a de Fulang Né. Agostinho da Costa, Romaldo Neves, Xiamén. Tchau.